Olá você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Após concurso que se iniciou no mês de março, 53 agentes da Guarda Civil Municipal são nomeados para reforçar o policiamento na sede e nos distritos, aqui no Poder Legislativo, centro da cidade de Jacobina. GCM Aure, qual a importância de estar fazendo parte desta equipe? É muito importante estarmos aqui hoje, sendo que a Guarda Municipal de Jacobina é uma das mais renomadas da Bahia. Eu mesmo vim de Petrolina, Pernambuco, eu e mais outras várias pessoas são de fora e viemos compor a Guarda Municipal de Jacobina. Foram cinco meses de curso muito intenso, de aula teórica e prática e temos a certeza, pelo quadro de instrutores da Cefique Jacobina, que estamos preparados para agregar a segurança pública da cidade. GCM Esdras, agora você faz parte da Guarda Civil Municipal de Jacobina. Exatamente, estamos aqui tomando posse hoje, é um dia muito importante para a gente e esperamos contribuir bastante com a segurança pública da cidade de Jacobina e estamos aí para somar com os outros 100 agentes que já estão na ativa e estamos aí para trazer mais segurança e conforto para a população jacobinense. Sou da cidade de Itapiramuntá, fiz esse concurso em 2022 e passamos pelo curso de formação e aprendemos várias coisas. Um curso muito bom, muito bom, que trouxe uma grande qualificação para todos os agentes que participaram. Silvana Barberino, todos esses agentes estarão reforçando o policiamento local de Jacobina. Exatamente, Felipe. Jacobina carecia já de uma corporação com maior número de guardas municipais. veio o concurso e foi feito e hoje a gente finaliza com a posse de mais de 50 efetivos. Nós iniciamos o processo em 2022 e ao longo desses anos a gente vinha maturando todo o processo não só para a Guarda Municipal como outros concursos que foram feitos na Prefeitura Municipal. Mas esse de fato está ligado diretamente com a Secretaria de Administração e era uma obrigação nossa tentar fazer o melhor pela cidade. E Jacobina, como eu disse, já vinha com um corporativo defasado, uma instituição que merece um respaldo maior e esses efetivos chegam para reforçar a segurança na cidade acompanhado com outros equipamentos que já foram efetuados ao longo dessa gestão. Comandante Dias nos fale sobre este evento e quantos agentes estão chegando para a GCM de Jacobina. Olá a todos. Hoje nós tivemos aqui na Câmara de Vereadores a posse de 53 novos guardas civis municipais da cidade de Jacobina, dos quais 32 são do sexo feminino. É uma vitória para as mulheres e para a Guarda Municipal, já que a Guarda Municipal contava apenas com 3 mulheres. Hoje nós iremos a 35 mulheres. É um diferencial, já que as vagas nesse concurso, ela foi direcionada para 50% de ambos os sexos. Conseguiram concluir o curso de formação 53 agentes da Guarda Municipal que hoje tomaram posse. Inclusive tivemos uma homenagem para o GCM Oliveira. Nos fale sobre esse importante momento. Sim, o Oliveira foi um guarda civil de Jacobina, que tinha 22 anos na Guarda Municipal. Inclusive era instrutor do curso de formação dessa turma que está tomando posse hoje. Então os alunos, por iniciativa própria, fizeram a homenagem mais que justa a esse Guarda Municipal que tanto contribuiu com a nossa corporação, com o crescimento da nossa corporação. Então os alunos acharam por bem fazer uma dedicação a ele, uma homenagem a ele. Então foi um momento muito emocionante para nós que convivemos muitos anos com esse guerreiro. Para finalizar, qual a mensagem que você deixa para aqueles que estão nos assistindo, principalmente para os novos agentes que irão compor a equipe da Guarda? Sim, primeiramente, e minha palavra vai direcionada à população, São 53 novos agentes da Guarda Civil Municipal que estarão disponíveis, ajudando a população, colaborando com a comunidade. E para os guardas municipais, esses novos guerreiros e guerreiras que tomaram posse hoje, vai ser um momento de desafio, um momento de crescimento pessoal, profissional. Mas enfim, eles estão preparados, passaram pela qualificação. E sejam bem-vindos, novos guardas civis municipais de Jacobina. E hoje nós já somamos 160 agentes da Guarda Civil aqui na nossa cidade. Com as imagens de Augusto Silva, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente.